Hoje a minha convidada do programa aqui, inclusive fez parte dessa cobertura quando aconteceu do Arreal Flor do Maracujá. Olha só como o estúdio da Band tá ficando mais bonito. Corta aí pra minha convidada. Quero ver se o pessoal de casa conhece. Eita nóis, hein? Thaís Costa. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Adilson. Bom dia, boa tarde. A gente não almoçou ainda. É o que tu quiser. O dia tem 24 horas e eu começo a dizer. Tá ótimo. Até de madrugada pra mim é bom dia. Você tá bem? É um prazer estar aqui, eu tô bem. Bons tempos, né, Thaís? Quando a gente tinha, inclusive, investimentos nessa área do fomento à cultura e conseguimos levar isso também pra outras partes do Brasil e do mundo. Eu acho que nunca é tarde pra pensarmos em conjunto, né? Acho que tem que ser a iniciativa pública e privada e sociedade valorizando. Daqui a pouquinho a Thaís vai estar comigo aqui, a gente vai bater um papo super interessante. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Adilson. Ela passou na fonte da juventude. Rapaz, a mulher, cada mês que passa, ela fica mais belíssima. Daqui a pouquinho, a minha convidada de hoje, Thaís Costa. Ela é coach, milionária, jornalista, apresentadora e é minha amiga, viu? Recebo a parte do milionário. Recebo sempre, né?